E aí galera, seguindo na sétima aula hoje do curso para iniciantes, vou falar sobre gravar áudio com take folder, como escolher os takes, como combinar os takes e como criar as compilações, ok? E agora o canal tem até a vinhetinha. Antes de qualquer coisa, agradecer a Isabela Bretz por ter criado a parte visual dessa vinhetinha, eu criei só o som, brigadão, ficou show. Antes de prosseguir, eu deixei um PDF para download, está na descrição, só baixar isso aqui, que é um checklist de gravação, com as dicas que eu deixei para ninguém cometer uns erros básicos. E está bem explicado, quando for gravar um instrumento de linha, um microfone dinâmico, um microfone condensador, cuidados que tem que ter, só descendo aqui sobre saída, se vai usar direct box ou não, se vai usar Phantom Power, o que está aqui na tabela inteira, vale para as três situações, configurações de software. E tendo dúvida, é só me perguntar, mas está disponível para todo mundo aí, free, como tudo no canal, gratuito. Já foi comentado, mas eu vou repetir. Para começar a gravação, configurar a latência, o buffer, né, Logic Pro 10, preferências, áudio, e conferir se está em 128, para escutar a voz bater no software e voltando para vocês sem atraso. E vou até sugerir um atalhozinho aí, Option K, procurem por Open Audio Preferences. Eu gosto de configurar aqui, ó, Learn by Key Label, Ctrl Option I. Esse é o atalho que eu uso, porque o I, eu lembro de interface ou de input, para abrir aquela página sem ter que ficar clicando, porque sempre que eu vou começar a gravar, eu tenho que configurar em 128, e na hora de mixar, eu tenho que mudar para o máximo, 1024. Então, com esse atalho, ó, Ctrl Option I, já está aberto aqui, para configurar o input, o output, o buffer, e ganha um tempo danado. Tem vários padrões de gravação de áudio aqui no topo, ó, Record, Overlapping Audio Recordings. E tem opções para padrão, quando tiver com cycle, aquele loopzinho desativo, que são essas três, e quando tiver com eles ativos, que são essas outras três. Vou falar hoje do Take Folder, tá? Que é a forma de gravação que eu acho mais legal, assim, e nos próximos vídeos eu falo de outras. Então, confiram se o de vocês também está configurado assim para o vídeo dar certo. Para ativar a monitoração, Ctrl R, minha voz está chegando no software lá. Para escutar a volta, como disse em vídeos anteriores, ativa aquela caixinha de som ali em cima, ok? Para escutar a voz batendo no software e voltando para vocês. Eu vou deixar a minha desativada aqui, porque eu não quero escutar a volta. E vamos lá, para começar eu vou jogar a Playhead lá para o início, apertar Return, Playhead é esse tocador, né? O metrônomo eu vou deixar ativado, botão direito, só quando eu for gravar, para escutar não, e bora lá. Ok, gravei essa brincadeira aí. Vou apertar o Z, para ver isso bem grandão na tela. Para a Playhead voltar para o mesmo ponto, e vocês gravarem sempre do mesmo lugar, vocês podem usar o Command e ponto final. Ele vai voltar. Só que esse atalho é um pouquinho perigoso. Option K. Esse atalho, traduzindo, ele descarta o que vocês gravaram e volta a Playhead para o ponto que estava. Se vocês pararem de gravar igual eu parei e usar, a Playhead vai voltar para o lugar lá e não vai descartar a gravação. Mas por garantia, eu prefiro que vocês configurem um outro atalho também, que é mais seguro. Minha sugestão é que vocês procurem por Go to Last Locate Position. Que simplesmente a Playhead vai voltar para a última posição sem descartar o áudio, sem fazer nada agressivo assim. Aperta Learn by Key Label, Command e vírgula. Pronto. Possivelmente vai aparecer aí que existia um atalho padrão do Logic, que existe. Vocês podem apertar em Replace se vocês não utilizarem esse atalho. O meu não apareceu aqui porque eu já configurei antes para testar. Qual que é a diferença? Ó, toquei, parei. Quero voltar para a última posição, Command e vírgula. Voltou, sem descartar, sem nada. Aquele outro atalho do Command e ponto final, ó, tô gravando aqui, ó. Um, dois, três. Apertei Command e ponto final. Pronto. Descartou a gravação e já voltou. Eu uso quando eu tenho certeza, assim. Pô, eu já não quero mesmo essa gravação. Voltou. O Command Z, às vezes, não recupera essa gravação. É meio estranho. Na verdade, deveria recuperar, mas não recupera. Eu sei que no Pro Tools, por exemplo, não recupera. Ele descarta mesmo, vai para o lixo. Mas aqui tem um comportamento um pouco aleatório de, às vezes, você conseguir recuperar, às vezes, não. O mais seguro é, se você tem dúvida, não usa essa opção de descartar. Seguiu. Vou gravar um outro áudio em cima agora, já que eu voltei a Playhead para a mesma posição. Se der um dupla kick aqui no topo, a gente fecha a compilação. Só que para ver ela melhor, vou apertar aqui o Zoom, o Z, e vou dar um dupla kick de novo. Z. Dá para ver as duas compilações. O que acontece? Embaixo tem o take 1, em cima o take 2. Para ficar melhor agora, dupla kick lá no topo novamente. Fechou. Dupla kick abriu. Atalho para abrir e fechar é o option F. Option F fechou. Option F abriu. Então, entendam. No topo tem a compilação. Embaixo tem os takes. Então, se eu pegar o take, se eu clicar aqui embaixo, tem essa ferramenta, da metade para baixo da região, e da metade para cima, é a ferramenta de arrastar o áudio. Tá? Não utilizem nesse primeiro momento. Então, se eu simplesmente clicar, selecionei o take 1. Vou pôr um pouco mais próximo. Se eu clico aqui na de cima, selecionei o take 2. Pronto. E dá para fazer vários takes. Então, vou voltar lá no topo, no início de novo. Dá um return, para começar do zero ali. mais um take. Tá bom. Clica no topo, aperta a tecla Z, para ver tudo. Bem grandão. E agora, para compilar elas, ou seja, para escolher um trechinho de cada uma, essa ferramenta da metade para baixo, selecionei essa notinha, por exemplo. No topo, ela está lá. Uma função que eu vou recomendar também aqui, é da gente usar um sistema de cores. Reparem que, todo take tem a mesma cor. Não fica tão claro, qual que é o take que a gente está usando. Então, reparem esse caminho aqui. File. Project Settings. Essa é a configuração de cada projeto. Então, se vocês quiserem isso sempre, lembra de salvar o template. Eu falei em vídeos anteriores também. com essas configurações. Recording. E deixa essa opção marcada. De autocolorir os takes. Pronto. Agora, vou criar take novo aqui, lá do início. Apertar o Return para voltar. Gravando. Pronto. Tem essa cor. Voltei novamente. Vou voltar com o atalho agora. A Playhead já estava lá no início. Command, vírgula. Voltou. Pronto. Outra cor. Mais um. Olha que legal. Se começar a compilar, clicou no topo aqui. Apertou o Z. Está vendo todas as regiões. Eu vou pegar um pedacinho desse trecho. Um pedacinho desse take 4. E um pedacinho desse take 3. Lá no topo, fica claro que está compilado takes diferentes. Vamos escutar a compilação. E o lógico já cria os crossfades automaticamente. Tem como ajustar manualmente. Clicou aqui. Mas eu acho que nem precisa, porque são crossfades de emenda. Então, esses são padrões e eles funcionam muito bem. Então, utilizem esse método de gravação para criar essas compilações aqui. Essa escolha de take. Até uma coisa interessante. Eu quero testar essa notinha aqui que eu estou selecionando. Vou colocar do ponto dela bem específico aqui. Para mover a playhead aqui, clicando na área cinza, é só segurar o shift. Ó, cliquei. Pronto. Feio. Um pouquinho antes. Se eu clico na nota de cima, no take de cima, ele seleciona a mesma seleção. Então, a forma mais rápida, na minha opinião, de escolher takes, ainda mais que ele já cria os crossfades lá em cima automaticamente. Então, pode fazer aqui combinações exageradas, se quiser. Lá em cima tem a combinação de diversos takes diferentes. E vocês podem ter, inclusive, versões desses takes. Ó, clicando na letrinha A aqui. Está aqui em cima. Comp A. Compilação A. Se a gente duplicar, aqui ó, vou duplicar essa compilação. A gente foi para a B. Vou criar uma outra agora. Selecionei isso aqui, isso aqui. Agora, clicando lá, tem a compilação B, porém a A está guardadinha aqui. Vocês podem, sei lá, vou mandar para um cliente três versões de compilação. Né? Tem essa opção. Ou quer ver take inteiro? Quero ver o take 4 inteiro. Cliquei. Pronto. Só ele. Cliquei aqui o take 1 inteiro. Mas as compilações continuam guardadas lá em cima. E o legal é que se vocês, por exemplo, se selecionar o take 1 inteiro e do nada resolver fazer uma compilação nova, automaticamente o lógico já cria o C. Para você, para não deixar o take, para não perder o take 1. Ok? Mesma coisa. Ó, abri o take 4. Fiz uma compilação nova, lá em cima, comp D. Então, tem compilação A, compilação B, compilação C. Dá para ser bem indeciso, né? O software deixa essa opção. Eu prefiro definir e não ficar tendo que guardar tantas coisas. Mas tem tudo aqui. Cada take inteiro e as compilações. Uma coisa que eu não posso deixar de falar é o seguinte. Tem como editar. Então, por exemplo, eu queria essa nota aqui do take 4. Segurando o command, eu ativo essa ferramenta, né? De seleção. Selecionei. Cliquei sobre ela. E posso arrastar essa nota um pouquinho para frente, um pouquinho para trás. Eu não sugiro que vocês façam isso nesse modo. Deixa isso para outro momento. Usem essa parte para escolha dos takes. Mesmo que tenha que resolver alguma coisa de adição, faça isso numa próxima fase. Fica mais organizado. Porque sair selecionando esse take aqui, arrasta para frente, na hora que você mudar para outra compilação, AC, por exemplo, isso continua fora do lugar. Fica meio bagunçado. E para fechar, eu vou mostrar para vocês como gravar em loop, mas eu vou sugerir mudanças nos atalhos padrões por causa de atalhos mais avançados que eu vou mostrar um pouco mais para frente. Option car. Eu sugiro que esse atalho set locators by regions, events, market, vocês usem a tecla U para ativar ele. Então, learn by key label U, aperta replace. E replace novamente. E tem um outro atalho, que é esse cycle mode para ativar e desativar esse loop. Eu sugiro que vocês utilizem, aqui sim, command U, que é um atalho que estava antes. Vocês vão entender mais para frente que eu acabei alterando os atalhos, e isso fica mais na mão para utilizar para ferramentas que a gente precisa com mais rapidez no dia a dia. Então, dessa forma, olha só, selecionei uma região de áudio, apertei U, pronto. Nessa região de áudio foi criado um loop ali. Se eu quero desativar esse loop, command U. Command U ativou, command U desativou. Então, novamente, a primeira região selecionada, se eu aperto a tecla U, eu seleciono ela, novamente, command U deseleciona. Estou repetindo, porque às vezes as pessoas esquecem um atalho que é muito útil. Eu vou deixar isso aqui em loop. E se vocês quiserem que fique bem preciso no compasso, nesse primeiro momento eu vou sugerir manualmente vocês arrastarem. Quando chegar para o início do compasso aqui, o software dá uma travadinha. Então, mostra o que está. Tem atalho para isso, mas não é um momento de tanto atalho, que eu já estou passando muitos. Agora eu vou gravar em loop. Beleza, parei. Quando eu abri aqui, dupla kick, por exemplo, os três últimos takes que eu fiz estão aqui. É muito bom para gravar solo, então vocês podem tanto escolher o solo que vocês querem, como eu expliquei logo a pouco, quanto pegar uma notinha de um, uma frase de outro e tal, e a compilação já é feita automaticamente ali em cima. Então essas são as formas nem tão básicas assim de gravação, porque eu mostrei muita coisa, para gravar com take folder, que é quando ele vai compilando essas regiões uma em cima da outra. E um extra para esse vídeo, algumas pessoas comentaram aqui no WhatsApp também, no Instagram também, que o meu mostrador de BPM aqui no display, ele não tem as frações igual da maioria. O caminho para ele não mostrar aquele tanto de zero na frente que fica ocupando um espaço na tela, eu acho meio feio assim, é esse aqui. Logic Pro X, Preferências, Display. E uma outra sugestão, aqui no Mixer, só apertar o X para abrir ele, eu não gosto desse espaço que tem na esquerda, que fica essa legenda, ocupa muito espaço, onde eu estou mostrando aí, o nome das coisas. Então eu vou aqui em Visualização, terceira opção, e clico aqui em Esconder Legendas. Pronto, ganha espaço no Mixer, esses dois complementos aí, aos poucos, nossos Logics vão ficando parecidos. Por hoje é tudo isso, espero que vocês tenham gostado, fazer uma pequena propaganda aqui, para quem tiver interesse em consultorias, em produção musical, ou Logic Pro X, ou as duas coisas, em paralelo, manda e-mail para mim, que eu explico certinho, eu não gosto de ficar gastando muito tempo aqui no canal falando sobre isso, porque eu sei que é algo que enche o saco, fica fazendo muita propaganda e tal. Nem vinheta eu queria, agora tem vinheta, mas vamos que vamos. Valeu, um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.